Eu não falei em a Simone ser vice do Sírio, nem o Sírio ser vice da Simone. Eu falei de fazer uma campanha, um debate, cada um expondo as suas ideias. E lá, daqui a três, quatro meses, a possibilidade de, conforme o andamento, como há muitas questões, os dois partidos realizaram uma pesquisa pública, uma fórmula, e ver qual seria o candidato a presidente e o aviso. Não era obrigatório, se eles quiserem, bom, se não fizeram, bom. Agora, a campanha com respeito, com os princípios de ética, de expor as suas ideias, isso seria feito. Quer dizer, o significado dessas duas candidaturas, a campanha que eles vão fazer daqui para adiante, seria exatamente isso, mostrar ao Brasil o que ele é, o que ele precisa ser, na ética, na dignidade, não botando uma pedra como está se botando na Operação Lava Jato, e não fazendo uma expectativa de derrogação e não se sabe para onde se vai. Legenda Adriana Zanotto